Olha quem tá aqui ó, como é que tá esse coração aí ó? Tá bem? Hã? Bu, como é que tá esse coração aí? Comemorou 51 anos, recentemente. Porra, você também, você quase empacotou, hein, bicho? O que que você tem no coração? Pô, cara, eu tive dois infartes, né? Dói muito? O segundo foi... Eu me cago de medo de ter um infartes. Ah, mas tu vai saber, não vai não, não tem saber não. É um negócio inacreditável, cara, uma pressão no peito absurda. O segundo foi muito assustador. Primeiro não foi tanto, eu me senti mal e fui pro hospital, mas o segundo foi algo que não desejo pra ninguém, irmão. Muito ruim, mas eu tô bem, graças a Deus, tô feliz. Muito bem. Eleito agora? Sim, deputado Fereza, de São Paulo. Mário Frias vai conversar com a gente. Eu vou fazer um break só pra rede de rádio, é rapidinho pra... Mas a gente continua aqui na TV com o Mário Frias. Perfeitamente. Fala, Zuzu, o que que você quer saber do nosso galã? O Mário Frias. Meu ídolo. Você tomou. Nós conhecemos de longa data o Marião aqui, a gente já fez coberturas até, né, do sertanejo. Um dos maiores. O universitário, um dos maiores, o pegador. Mas então, Marião, isso aqui é bom, viu? Ele é bom, pegador, seu louco. Ah, tindinho. Marião tá sério agora. Tá sério. Agora ele tá de blazer. Mas sabe o que eu queria abordar? Você, na rede social, é um cara que vai pra porrada. Antes de entrar pra política, você era um entusiasta lá, que comentava pra caramba. Será que esse infarto, tudo que você teve, foi da sua relação com... Lógico que foi. Deixa eu perguntar pra ele. Tomou porrada pra caramba. Então, tem que aguentar. Tem um lado que você acha que é você se expor, porque os caras gostam de encher o saco pra cacete. Isso interferiu na sua saúde? Irmão, eu acho que a vida de Brasília é uma coisa que eu não tava acostumado, né? Sempre tive uma vida muito bacana, nunca tive problema com imprensa, né? Pelo contrário, né? Sempre foi uma pessoa que tive uma relação muito positiva com os veículos de comunicação vivo de TV há 25 anos, né? E é óbvio que isso é algo ruim, né? Não vou dizer pra você que é bom. Mas eu também acho que foi querer, principalmente o primeiro, abraçar tudo de uma vez só, né? E ali não tem condição, né? A Secretaria Especial da Cultura, junto com as vinculadas e a Ancine, a agência, são mais de 5 mil pessoas trabalhando na minha liderança. Isso foi algo que cobrou um preço alto. E a pancadaria, ela começou, cara, porque eu falei o que eu penso. Começou a se expressar. É muito louco, né? É porque a democracia, pra algumas pessoas, é se você diz amém e concorda com tudo. Quando você passa a discordar, que era o meu ponto de vista, eu nunca tinha falado de política, a verdade é essa, né? Eu nunca tinha falado de política antes da eleição do presidente, mas isso não significa que eu não tinha minhas convicções políticas, né? Sobrevivi num meio hegemonicamente, historicamente de esquerda, e isso cobrou um preço caro, né? Por ter falado aquilo que eu acreditava. Aquela história da pandemia, no início, Emílio, me fez muito mal como pessoa. Nós somos pessoas ativas, você sabe muito bem como é a nossa vida, né? Todo mundo acha que é mole, mas é uma correria do paciente. E a gente não para nunca. E ser obrigado a ficar em casa, foi um negócio que me revoltou. E depois começou a rede social, ela tem essa função, né? Tem um iluminista aí que disse que deu voz aos idiotas, mas não é verdade. Ela deu voz a todos nós. Temos idiotas? Temos. Mas ela deu voz à população. E eu me lembro muito bem alguns vídeos que me deixaram muito traumatizado, mesmo tendo vivido anos de governos corruptos, né? De mensalão, de petrolão, dessas coisas todas que, obviamente, que eu como cidadão não gostava. Eu nunca imaginei que eu ia ver no Brasil o dono de um comércio ser arrancado de dentro dele. Ter a porta soldada ou uma senhora fazendo atividade física. Se não me engano, foi aqui numa praça em Araraquara. Que foi presa, teve o braço quebrado, então aquilo... Calcinha. Calcinha, Manu, falou... É que ele copiou o sistema americano do Andrew Cuomo. E aí, cara, isso foi um negócio que mexeu muito comigo, eu não consegui ficar calado. Eu não aceitava aquilo e eu achava que como cidadão, se eu tinha um veículo, eu tinha que me revoltar, eu tinha que falar aquilo. Então, eu comecei a gravar uns vídeos e tal. E isso incomodou muito, principalmente a classe, né? Quer dizer, o que se auto-aplaude, né? Aquilo que se intitula a classe. Porque você não tem como dizer qual é a... O que é a música popular brasileira? Só existe uma música popular brasileira? Então, sertanejos, né? Não é popular. Não é popular. Ou não é brasileiro. Ou não é brasileiro. Ou não merece todo o respeito. Ou está num patamar de deuses, como alguns se colocavam sempre. E eu me lembro, por exemplo, uma vez que eu falei... Pô, eu prefiro fazer televisão do que teatro. Uma vez me perguntaram isso. Apanhei pra cacete na época, porque eu falei que... Como é da sua preferência agora, né? É, não. Parecia que era um... Eu fui crucificado, porque só o teatro tem os atores. Pô, tem tantas histórias de grandes atores que não fizeram teatro. Eu não tinha obrigação, exatamente, de falar o mesmo discurso que todo mundo. É só o gosto, né? Então, isso é só uma pequena amostra do que eu passei quando eu falei que eu acreditava em Bolsonaro. Aí, bicho, eu virei um... Filão. Um capeta, se você... Virou demônio. Capeta não, mutante. É, mutante, exatamente. Aí, se você for pegar ao longo da minha carreira, você não tem uma matéria descendo o pau, né? Acabando comigo. Você não tem. Você pode procurar aí, vim, vai puxar pra trás aí, porque eu acho que não tenho nem memória suficiente no HD de ninguém pra ver quando eu comecei. Mas, entrei no governo, virei o pior cara do mundo. Entrei no governo, sou agressivo, vagabundo, dentre outras... Você vira vidraça, né? Se fosse vidraça, ainda é tudo bem, né, irmão? Mas o problema é você ser só o canalha. Só, é, só aquela caricatura. É, você virou um desenho. Isso a gente tá vendo, isso muito forte, né? Você é um cara que tem aí a tua opinião. Você é um cara liberal, um cara que tem as tuas posições, as suas convicções. E hoje, você é a vidraça de um grupo que você é o pior cara do mundo. Mas, eu tenho uma pergunta nessa linha. Será que a esquerda... Muito bem, estamos de volta agora pra rede de rádio. Agora, todo o Brasil ligado. Mário Frias tá conversando aqui com a gente hoje. O Instagram é Mário Frias, oficial. Agora, ele é deputado federal. É, primeiro, parabéns aí pela eleição. Fantástica. Obrigado. Segundo, eu vejo que a mentalidade esquerdista tem uma tendência a não racionalizar as coisas, a agir pela emoção sempre. E você tá no meio artístico, onde as pessoas, elas acabam meio que se nutrindo da emoção, até com uma prática diária, profissional. Então, será que isso, em alguma medida, explica por que esse pessoal cai tanto nesses contos da esquerda? Porque falta racionalização, às vezes até um estudo empírico que é chato, analisar estatística, analisar dado, é uma coisa chata que artista não gosta de fazer? Primeiro, agradecer, né, às 122 mil pessoas que votaram em mim, né? Isso é um... Pra mim, eu não tenho histórico político, né? Não sou uma pessoa que tenha nenhum tipo de contato político, né? A minha vida política vem do presidente. Vem por causa da confiança que ele depositou em mim. E tem uma coisa aí, cara, que é um ponto a gente observar. O brasileiro, se você disser que novela não é cultura brasileira, você não tá no Brasil. Se você voltasse, se você passasse um ano nos Estados Unidos, nos anos 90, voltasse pro Brasil e não soubesse o que tava rolando na novela, ou não assistisse o Jornal Nacional, você não dialogava com as pessoas no Brasil. Parava, né? Parava o Brasil, a gente sabe disso. Futebol e novela. Exatamente. E o que acontece é que essa indústria, principalmente, perdeu muito com o governo Bolsonaro. Vamos falar a verdade. Você tem aí, entre os governos Lula e Dilma, um investimento em mídia e comunicação na casa de 30 bilhões. Então, você pegou um governo que preferiu não alimentar as narrativas e partir pro trabalho efetivo. Essa é a postura do presidente. Entendi. Tanto que o presidente foi um cara eleito na rede social. Ele não teve milhões e milhões pra ser eleito, né? Se não me engano, foram dois milhões de reais pra eleição presidencial. Isso não existe. Todo mundo falava assim, ah, ele foi muito bem no primeiro turno, mas a máquina vai engolir, o sistema vai engolir. Você lembra disso? A gente lembra disso. Perfeitamente. Então, o que a gente viu, Emílio, por exemplo, na televisão? Você já fez televisão, o Pânico foi um sucesso na TV. Por que o Pânico fazia muito sucesso? Porque o Pânico ia pra rua, falava com as pessoas de verdade. Classe AB, analfabeto e burro. Continuamos com essa. É um público que a gente trabalha muito bem. Esse é o nosso parque. Não veio pra historinha pronta, Emílio. O que eu quero dizer com isso? O fenômeno dos realities na televisão, o sucesso dos realities na televisão, como BBB, Fazenda, Casa dos Artistas, do Silvio. Então, isso já mostra um pouco da mudança da ótica do povo brasileiro, que gostava da narrativa da novela. As novelas passaram a perder muito ibope pro reality. O que isso mostra numa avaliação, lógico, uma avaliação ampassã aqui, mais por cima, mas mostra que a população já não tava mais comprando narrativas. Mas posso interromper? Claro, irmão. E até... Eu vou meio contra vocês e falar que isso é da esquerda ou da direita. Eu acho que é o seguinte, é uma elite, no Brasil tinha uma elite. Certo. Tinha elite cultural, ou o cara abençoa você, se ele abençoa você, você tá dentro, se ele não abençoa você, você tá fora. A política tinha a elite, que o cara abençoava, ou você tá abençoado, você tá aqui dentro. Era uma elite que dominava o Brasil. Esses caras, não é questão de esquerda ou direita, eles acham brega. Eles acham brega tudo aquilo que eles não abençoam. Se não tiver a unção dessa turma que dominava o Brasil. Passa a mão na cabeça. Só que apareceu uma galera, graças a isso aqui, ó. É isso aí. Aí isso aqui apareceu, que são esses caras que a gente vê na rua, que são essa galera. Então o Brasil mudou. Tanto é que, é o que a gente tava falando do Vila. O Vila não consegue admitir que ele perdeu pro Tiririca. Sim. Ele fala, eu não perdi pra um palhaço. Critica o eleitor. Ele é um absurdo. O Brasil é uma vergonha. Claro. O Brasil é uma vergonha. Mas não. Mudou a pega. A pega mudou. A gente vê isso. A gente vê... Sim. É uma discussão que a gente tá tendo aqui de religião, de pátria, de família. São coisas que estavam meio... Sabe, culturalmente, tá meio esquecido esse negócio. Mas faz parte do valor. Eu concordo com você. A questão da esquerda e direita não entra nessa minha discussão. Não é esquerda e direita. Eu tô falando que isso não aconteceu de repente. O que eu tô ilustrando é que isso não aconteceu de repente. Com comportamento. Não foi de uma hora pra outra. A gente já vem numa tendência de você analisar a televisão, que é um indexador cultural da gente. Preferências. Preferências. Você lançava uma novela como Clone e você abria cursos de dança do vento. Exatamente. A roupa vendia. Exatamente. A novela fazia isso com uma força que ninguém fazia. Sim, a Globo mandava. Mandava. Inclusive com eleição de presidente. A gente viu o Collor que foi, colocou e tirou. Só que aí, com o advento, com a chegada dos realities, mostra isso também. Uma preferência, entre aspas, porque reality a gente sabe que é manipulado também, mas eu digo, preferencialmente, a audiência se transforma numa coisa assim, opa, peraí, eu quero ver a verdade. Quero ver o que é de verdade, exatamente. Eu quero ver o que é de verdade. E nisso, você tem, lógico, com uma distância de tempo, mas você tem um presidente como Bolsonaro, que caminhou o Brasil inteiro antes de dizer, olha, eu vou ser presidente com o deputado de baixo clero. Então, mas o status quo tem medo disso. Morre de medo. E quer se agarrar isso. Só que você é um cara que vive, assim como eu, da força do seu trabalho, vamos falar aquele jargão do Ibope, como a gente falava, que indexava lá, ó, o programa da Ibope, então vamos investir. Ah, não dá Ibope, vamos tirar do ar. Concorda? Então, isso mostra pra gente hoje que há uma preferência no brasileiro pelo que é fato de verdade. Por isso que você tá vendo essa máquina de fact-checking, de checador. O que que é checador, caralho? Sim. Desculpa. Chato pra caceta. Como assim? Eu e você, a gente se conhece há um porradão de tempo, desde que tu ficava na bolha no caldeirão do Hulk. Olha só. Então, assim. Se eu divirjo de você, é um direito seu e meu de não concordarmos no ponto de vista. Claro. Aí vai chegar dois malucos. Peraí, peraí. Não, o Camilo tá falando não é verdade. Pô, por favor. Isso é uma loucura. E dentro disso, você acha que as pessoas não as perceberam isso, que dentro da classe artística, por exemplo, a gente aqui na bancada, todo mundo pensa diferente. Se alguém pensa em alguma coisa diferente, beleza. Agora, na classe artística, o negócio é tão violento que essa questão, praticamente a tua questão de, pô, eu penso diferente, tu é execrado que isso também não ajuda o cara falando, não, mas peraí, o cara tá sendo, só porque ele pensa isso aqui diferente, o cara tá sendo metralhado. Isso também não ajuda o cara a entender como é que funciona o mecanismo? É, a exposição ajuda, assim. Essa coisa de deixar a carne viva expõe as coisas e a hipocrisia das pessoas. E tem um pouco a ver com o que o Emílio falou. Se o cara não recebe a benção, o cara não é ninguém. Sim. E você viu... É elite. Isso se paga um preço muito caro, cara, inclusive na Ruanê. Por quê? Muita gente fala dos bilhões da Ruanê, realmente era um escândalo, é um escândalo, a gente trabalhou muito pra colocar a casa no lugar e apanhamos muito por isso, mas mais do que tudo, esse fator da benção aí que o Emílio tá falando, ele cobra um preço muito alto, sabe da onde? Da própria cultura, do empobrecimento, da falta de substituição, de reposição de uma condição artística. Porque se você parar pra pensar que o mecanismo foi criado pra incentivo à cultura, a própria lei já diz o nome, incentivo à cultura, ela nunca serviu pra incentivar nada. Foram 13 bilhões de reais de passivo, 80% de recursos ficou pra 10% de empresas. E muito artista rico, né? Muito artista rico. Mas cara, o preço mais alto não é o preço econômico, Samy. O preço mais alto é o sepultamento da oportunidade de renovação cultural. Sim. Quanta gente de talento, o Pânico deu chance, falava, pô, você tem talento, vem aqui, o cara é ali, esse aqui, pô. Exatamente. Veio numa leva de um monte de negro que tá aqui até hoje. Então assim, o negro critica a Malhação, mas a Malhação fazia um trabalho muito bacana pra Globo de Renovação. Novos atores. Claro. Testava o cara. Categoria de base. Eu ia te perguntar disso, você foi secretário da Cultura, foi eleito deputado pelo Rio de Janeiro. Por São Paulo. Por São Paulo, desculpa. E qual o seu plano, a proposta vai ser cultura? Qual a sua principal plataforma? Porque deputado tem que focar em algum nicho, né? Ou em alguns, não dá pra atacar tudo, né? Eu percebo o seguinte, a gente tem que trabalhar em coisas que a gente entende. Exato. Então, obviamente que o meu foco é a cultura. Sempre foi. E tem uma coisa que eu acho, que o presidente sempre falou muito, Mário, eu quero que a lei sirva para ajudar artistas em início de carreira. Artistas ruins devia ser. Mas isso já acontece, já. Eu sou favorável, não. Eu sou favorável, o seguinte, o cara vai com um atestado. Virgundade. Eu sou um atestado de artista medíocre. Chama atestado de mediocridade. Nota 5 e meio. Aí ele fala lá. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Eu sou um artista medíocre. Me dá aqui um dinheiro pra eu lançar um disco. Meu livro, querido. Mas tem que ser só um. Meu livro de poesia. Não, é isso. Aí você vai lá, você dá a verba pro cara. Meu livro. O cara pode exercer. Vai, lança, dá pros seus amigos. Meu poesia. Vai lá, fica tranquilo. Mas não volta mais. Mas tem que... Não, mas tem que falar que é medíocre. Que precisa... Que precisa... Porque quem é bom não precisa. Não precisa. Lógico que não vende. Eu sou favorável a isso. Eu acho o seguinte... Pode gastar bilhões. É o que eu entendo muito que o presidente foca na cultura. Que é assim, ó. Você tem que capacitar essa galera. Você tem que pegar a gente em todos os lugares do Brasil. E não só no eixo. Ficou tudo no eixo Rio de São Paulo. Isso não é por acaso. Porque os abençoados, né? Sim. Que abençoam. Os ungidos. Eles tinham todos os caminhos. Porque aí você falou uma coisa interessante. O cara que é medíocre. E é óbvio que a lei de renúncia fiscal, ela tem um objetivo de quem paga o imposto não pagar uma parte. Ou melhor, pagar esta parte, mas que ela seja revertida pra a cultura. E é óbvio que o cara que quer pagar isso, ele quer um retorno. Ele não tá errado. O cara quer contratar o show da fulana de tal famosaça pra fazer um... Pra que aquilo se torne uma mídia pra ele. Mas, por exemplo, na instituição normativa que nós construímos pra lei, nós colocamos o seguinte. Que a cada um milhão num projeto de grande retorno, num grande projeto, que você invista 10% em alguém que nunca captou. Aí não importa se o cara é medíocre ou se o cara tá só começando. Mas por que que não fizeram antes? Porque não tinha interesse. Lógico. Queria morder tudo. O Juca do Oliveira, ele é totalmente bom. É, ele é fantástico. Ele é totalmente bom. Melhor definição. O negócio é o borderou. Borderou, é isso mesmo. Porque o artista, ele gosta do borderou. Por exemplo, quer saber uma grana boa da Rua Nepo, onde foi? Pro Museu do Ipiranga. Uma parte lá. Claro que foi. Reformar. Reformar o museu. Exatamente. Beleza. Agora, bicho, o cara fazer um show... Um blog. Ah, vai dormir. De um milhão e meio de reais o blog. Borderou, borderou. Borderosinho. Mas quem se apropriou também disso, você deve ter sentido, foi a publicidade, que ela também rouba a pauta. E você é um cara que viveu o tempo inteiro também com publicidade. Lógico, eu vi minha vida inteira disso. Gente, olha só. O grande problema não está na lei. O mecanismo é muito bom. Assim como a gente não pode... A gente tem que lembrar dos governos passados. Não eram as leis que eram ruins. Não eram os ministérios que eram equivocados. Era quem estava sentado na cadeira e o objetivo que nunca foi trazer benefício para a população. Exatamente. Mas tem muito dinheiro para a cultura. Eu acho que deveria ter menos. Acho que o privado faz... Acabar com a monarquia. É a minha opinião. Acabar com a monarquia. A minha opinião pode ter uma opinião... Minha opinião pode sim. Vai lá, vai lá, Sam. Não, porque o cara... Ele queria acabar com a monarquia, pô. Não. Gasta muito. Mas se for pro piano, você gostaria. É o seguinte, você quer ter monarquia, você tem com o seu dinheiro. Com o meu, não. É o que rei sou eu. Com o meu também. Você quer financiar blog, só porque o cara faz bom. Digo por quê. Artista ruim tem que financiar. Não. Porque é muito dinheiro. Não, acho que é muito dinheiro. Acho que quando tem crise, a cultura sofre. Mas também a gente viu a merendeira da escola, que eu gosto de citar. Porque a minha escola tinha merendeira. O cara, o funcionário aqui da Edirce. Então, por que a cultura? Porque tem um lobby mais forte. Eu não estou falando você. Não, claro que tem. E outra coisa. E outra coisa. Dinheiro, você está na cultura, você está deixando de investir. Na educação, em outros lugares. O dinheiro é finito. Por exemplo, lei de meia entrada é uma maluquice isso daí. Você faz meia entrada com o dinheiro do outro. Então, eu vou falar assim. Como o seu público é meia entrada, você vai cobrar meio caixinha. Todo mundo não. Você sobe mais o ingresso. Tem uma pessoa que deveria acabar com lei de cultura. Vai falar para os artistas. Não, não vou falar. Vai lá. Vai lá, o seu piano. Vai lá, o seu piano. Vai lá, com atenção. Estou samidano agora. Atenção, Ivete Sangalo. Cultura é importante. Vai lá, caçulinha. Cultura é importante. Educação é educação. O caçulinha da Jovem Pan agora. Não, eu acho que os artistas se pagam. Eles têm que se pagar. Eu também acho. Perfeito. E buscar mercado. Você sabe que cultura? Muitas vezes um cara faz um livro, pega dinheiro da Rouanet. Ele faz um livro, sei lá, sobre selos. Esse é o problema. Porque ele gosta, gasta um milhão. A tiragem é pequena. O livro é caríssimo. E ele pegou um milhão do governo. Concordo com você. O que o Juca de Oliveira fala é sensacional. Porque eu já vi muito artista aí, cineasta e companhia, dizendo, não, meu filme não é para o público. Eu não tenho esta preocupação. Então, faz com o seu dinheiro. Eu faço fazer com o dinheiro renunciado. E o Juca fala um negócio que é mais legal ainda. que eu vi a entrevista aqui, inclusive, duas vezes. Não estava nem nesse estúdio aqui. Eu acho que ainda era naquele estúdio menor. Isso, o Deus da Ar. Que ele diz assim, enquanto o cara está desenvolvendo um conteúdo, ele faz uma análise de tudo, inclusive do Bordeirô. Ou seja, ele quer escrever uma peça que significa algo para ele. Mas ele tem que ter a preocupação que se aquela peça não fizer sucesso e não sustentar, ele não vai poder continuar fazendo o que ele gosta. Então, ele dizia o seguinte, é muito fácil. O cara escreve um argumento, aprova na lei e ele já recebeu o dinheiro. Não interessa mais se o conteúdo que ele está criando é bom ou não. Isso é péssimo. Sim, isso é subjetivo. É como se o cara não se esmerasse mais para fazer uma boa arte. Televisão cobra muito mais alto isso, né? Porque você bota um produto no ar, você gastou um milhão, não deu certo, tchau, querido. Esse cara vai sair do ar. Você não vai ter lei para te sustentar. Então, ou a gente faz um negócio muito bom, ou a gente não vai se manter no ar. E cinema também, porque você fez o filme, mas o cara não vai ficar perdendo. É mais caro ainda em termos de conteúdo do que o resto. Quem se acha que vai em cinema é rico. Mas tem uma coisa que é pior ainda, que na minha opinião é o que a gente está vivendo hoje no Brasil. É o exemplo moral. Não é porque é legal que é moral. Então, as próprias pessoas têm que entender que o exemplo que elas estão dando não é um exemplo bom. É de usar um dinheiro, a bel prazer, para fazer aquilo que você quer. Tem algumas coisas assim que me chocam muito. Por exemplo, você tem um ex-presidente que vai numa televisão e diz Ah, porque eu não aguento mais ver o jovem sendo espancado porque roubou um celular. Querido, ou você ensina o que é certo ou o que é errado. Relativizou o que é certo e o que é errado, você acabou com a sociedade. Então, você vai dizer o quê para aquele menino que foi assassinado, que apareceu na televisão, ele com a namorada numa esquina, vem o garoto numa moto, não sei o quê, vai lá e pum, pum, dá dois tiros no cara. É esse o exemplo que você quer para dizer assim Não, não, está tudo bem roubar um celular, só está tudo bem. E olha só, não pensem, não pensem que esse tipo de coisa não pode acontecer no Brasil, como a gente está vendo na Califórnia, por exemplo. Exato. Que é permitindo o roubo de até 900 dólares. Você está louco? Você acha que isso está longe do Brasil? Não está não. Não, tem parlamentar que quer. Já tem um PL, já tem um PL de esquerda na Câmara que está votando para a permissão do pequeno furto. O que é pequeno furto, bicho? Você vai ensinar para o teu moleque que Ah, não, pode roubar um real na minha carteira aí porque é um real. Ele vai roubar um, ele vai roubar cem, ele vai roubar mil. A Rouanet, ela ficou com esse estigma, Emílio. Ela ficou com o estigma de que era o artista ladrão. Não é o artista ladrão, pô. O artista não é ladrão. O artista é trabalhador pra caramba. Durante o período da pandemia, o presidente aprovou a Lei Aldir Blanc, a número um, a primeira lei, porque ele percebeu que o mercado inteiro estava sufocado. Uma cadeia econômica inteira que gera 4,5 do PIB. A técnica, o pessoal da estrutura. Então assim, além de tudo, além de tudo, a gente precisa mostrar pras nossas crianças que há um exemplo moral, que nós somos ali pessoas que têm responsabilidade com recurso público, que têm preocupação de devolução de impostos em serviços, em benefícios pra população. Isso é muito sério, porque isso não é uma coisa que acaba em quatro anos. Você vai botar um cara condenado em três instâncias pra concorrer a uma eleição numa manobra jurídica, já é um exemplo asqueroso pro Brasil. Esse cara não podia nem estar concorrendo a cargo nenhum público. E disse que ele vem com o boleto na mão. Ele tem que pagar, hein? É. Boleto vermelho. Valeu, Marião. Respira. Arias, vamos marcar um dia pra ficar mais tempo. Porque hoje teve 70 entrevistas. Paulinha marca 70 entrevistas e aí fica tudo meio... Paulinha, beijo pra você. Obrigado por você ter vindo. Agradecer a todas as pessoas que votaram em mim, Emílio. Muita gente bacana. Quero agradecer ao Rafa Azevedo, que é meu irmão. Ao Capitão Gonçalves, que é meu irmão. Muita gente que conseguiu brigar pra uma eleição sem a gente ter recurso. Na raça. Viajamos o estado quase inteiro de carro. Então assim, virou família. E quero agradecer a todo mundo. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui no Pânico. É isso aí. E eu não sei quem que falou outro dia. Atenção, criançada. O Bozo chegou. Não rouba celular, não. Porque se um dia você começar no celular, você termina roubando a Petrobras. Ah, boa. Muito bem. Zuzu, você tem um recado ou não? Sim.